Apelo a todos se guarda a gestão do município Dili Hamuto com a autoridade local durante a socialização da vendedora Yasuko Komoro, posto administrativo do Aleixo do município Dili sexta semana. Se fiz gestão do guarda-mercado do município Dili Berta Santa Vieira Tete, será continuar o patrulhamento do serviço Hamuto com o Pentele do município Dili Nian, o de apelo para a comunidade Atulabele, o negocio e a estrada Ninin, Sira e a capital Dili, e a parte do comunidade Nebejela e a Campo Embaro, nos preocupa os vendedores Sira Nebefam e a estrada Ninin, tambahando o engrafamento e a parte da DER Nolorai. O município Dili há limpeza geral para a cidade de Alara, de Lili e a Campo Embaro, então já está marcado, já viveu em Dene, já vamos aviso para a loja Sira, atulabele só é fora de vírus e a loja UEN, avisamos para os vendedores Sira, atulabelefam e a área de Campo Embaro, a loja fãn, já vamos fazer uma coisa, não vemos a possibilidade de ver a loja fãn, mas veja, o município Dili Lili just está marcado, a turismo é ema, vendedores, a loja fãn e a estrada pública Sira, e não é mais que está raro. Vendedores Sira pronto a tu cumprir regra, se o município Dili, mas veja o governo que criou o conisão também há mercado que veja no mal no iuana, faz a loja fãn e 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 a loja fãn. A loja fãn, mais veja, não teaches遠o. Isso mesmo, isso só está pronto. A gente precisava fazer isso, a gente já deixou o problema. A gente põe só plástico e arreglou a área de alias. A gente põe a água porque ainda era quente. A gente não viu o que queria, a gente estrycia, porque a gente não ficou sem ricos hoje. A gente desce e me selou lá, porque o povo não sabe por mim, porque o povo não sabe, É isso aí. Tchau, tchau.